Sou Celestino Sursor, tenho 30 anos e sou atleta. Sou Daiane Lopes, 26 anos e sou modelo. Sou Raul Netinar, tenho 16 anos e sou estudante. Meu nome é Dudé, tenho 36 anos e sou professor de canto popular. Quatro amigos e muita coisa em comum. Eles se conheceram fotografando. Viraram modelos e estão nas capas de revista. Aqui na Zona Oeste de São Paulo, fica o estúdio fotográfico da Kika de Castro. Aqui ninguém precisa esconder que é diferente na hora de tirar uma foto. Desde quando isso acontece, Kika? Quando eu descobri que as pessoas tiravam foto com pessoas com deficiência física, de uma forma um tanto quanto fria. Elas realmente não valorizavam a pessoa como um deficiente físico. Cabeça, deixa mais reta. Mais do que a maquiagem e o penteado, a cadeira de rodas e as muletas se transformaram num acessório de moda. A Raul Netinar sempre quis ser modelo desde pequena, mas aos 9 anos ela teve que tomar uma decisão muito difícil. Qual foi essa decisão? Quando eu tinha 8 anos, eu senti um cansaço na perna e aí eu pedi pra minha mãe me levar no médico, né? Aí tirei a chapa, né? Um raio-x. E aí deu que tinha um tumor, um osteosarcoma, que é um tumor dentro do outro. O médico chegou em mim, a minha mãe falou que seria necessário amputar. Naquela época o teu sonho de ser uma modelo desapareceu ou continuou? Não, continuou. Meu sonho é ser modelo e atriz. Eu falo pra minha mãe que eu quero ser igual a Gisele Bündchen e a Naomi Campbell, juntas. Ótimo. Perfeito. Mas a menina Raonê soube desde muito cedo o quanto é difícil ser diferente. Minha mãe me levou numa agência e aí não quiseram fazer meu book porque eu era deficiente. Não vou continuar correndo atrás até eu chegar lá, né? Vamos lá, Celestino? Vamos lá. Nesta mesma época, lá em Angola, o garoto Celestino viveu o mesmo drama de Raonê. Ele foi trazido para o Brasil. Aqui fez tratamento, mas não teve jeito. Mais tarde, também precisou amputar. Celestino, com 11 anos de idade, você tinha como entender o que estava acontecendo contigo? É entender mais ou menos, né? Sorriso. Eu lembro que quando eu acordei assim, estava no hospital, ainda um pouco anestesiado. A primeira coisa que eu fiz foi desfilar o braço, né? Fiz assim, com sensação de vazio, né? De repente de frágil, né? Ela se intensificou, vamos dizer. Então agora vou ter que focar, vamos dizer, as pernas, né? Pelos braços. Os braços do menino Celestino, que tinha 15 anos, ficaram fortes. Hoje ele joga basquete em cadeira de rodas e já virou o garoto propaganda da equipe para atrair patrocínio. Professor de canto, vocalista de duas bandas, ator de teatro. Este é o Dudé. E como é que você virou agora modelo fotográfico? Perfeito. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de explorar outros setores, explorar outras coisas que eu acho que seriam legais na minha vida, como foi com a música. Aqui no final das contas eu acabei me profissionalizando, como foi com o teatro também. E aí de repente pintou a oportunidade de eu fazer fotos, de eu trabalhar como modelo. Eu viro e falei assim, por que não, né? Dudé nasceu com má formação congênita. Ele também enfrentou barreiras quando decidiu que queria cantar. O integrante da banda vira para mim e fala assim, Pô cara, você foi um dos melhores vocalistas que eu vi cantar e infelizmente você não tem o visual para tal, né? É uma maneira sutil deles falarem que não querem uma pessoa com deficiência no palco junto com eles. Eu acho que está mais do que na hora da sociedade não ressaltar mais as limitações, ressaltar os potenciais. Muito bom. Cabeça mais reta. Potencial foi o que Daiane descobriu ao ser fotografada pela Kika. A paranaense que tem paralisia cerebral percebeu que tem uma beleza que vai além do rosto. Na verdade, eu nunca imaginei que eu ficasse tão sério assim. Uhum. Sério como? Virar profissão, capa de revista, alguns trabalhos. Abaixa um pouco o rosto. Como é que você se sente hoje? A tua autoestima mudou? Eu me tornei mais confiante, os meus propósitos, tudo, né? Deficiente físico é bonito, é sensual. Quantas pessoas já passaram por aqui? Olha, mais de 300 pessoas, mas que a gente mantém no cast como modelo, que se interessaram por estar continuando, são 45. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelas fotos, tá bom? A gente agradece. Obrigado, valeu. Obrigado.